Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje nós estamos fazendo aqui a cerca para colocar as vacas para derrubar um pouco desse mato aí, né gente? Que está bem alto, aí acaba sendo perigoso também, né? Pode atrair rato, cobra, né? Aí nós vamos colocar elas aí, meu esposo já colocou os pau aí, agora está apertando os arames, né? Para ficar bem seguro, para elas não passarem aqui para o outro lado, né? Porque senão já eram minhas plantinhas. Aí vai ser muito bom colocar elas aí, porque o mato está bem alto, como vocês podem ver, né? Aqui choveu bastante, então o mato cresceu, né? E vai ser muito bom para elas também, né? Que é um mato a mais para elas estar comendo aí, né? Capinha a mais. Aí vai ser muito bom para elas e para nós. As crianças então vão amar, né? Ter as vaquinhas aqui perto da gente. Aí, como vocês podem ver, está bem alto o mato, está precisando. Então eu vou estar filmando para vocês aqui, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo. Compartilhe também para me ajudar e se inscreva no canal se não for inscrito. Então, e deixe seu like também, tá bom? Vai estar me ajudando bastante. Então vamos para o vídeo. Por hoje é só. Amanhã a gente volta, tá bom? Voltamos, gente, aqui no outro dia. Vou mostrar para vocês aqui como está ficando, ó. Já tem três fileirinhas, né? De arame. Vai ficar muito bom, gente. Eu estou ansiosa, vou colocar as vaquinhas aqui. Gente, olha que lindas as minhas rosinhas. Coisa mais linda. Tá cheio de botãozinho, tá muito cheio de flores também. Muito lindas, estou apaixonada ou apaixonada por elas. Agora, vou mostrar para vocês aqui, né? Os coqueirinhos direitinho. O limite onde vai ser aqui o arame, né? Esse mato que está aí do lado, nós vamos estar cortando também, jogando um matinho lá para elas do outro lado, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês também que teve um coqueiro que foi atacado, né? Por um besouro. Não sei se é besouro que chama, mas acho que é. Aí ele acabou morrendo, mas meu esposo já trouxe mais dois coqueiros que tem um ali também que eu não sei se ele vai resistir. Esse daí, ó, ele tinha também besouro dentro dele, né? Tinha um buraquinho. Aí, como vocês podem ver, as folhas já estão bem sequinhas, mas vamos deixando ele aí até a gente perceber se ele está morrendo ou não. Aqui estão, ó, os coqueirinhos que eu falei para vocês e meu esposo já trouxe ele bem grande, né? Trouxe bem maior do que os que já estão aqui. O bom é que vai ficar na entrada, né? Então vai ficar até bonito, né? Os dois coqueiros grandes na entrada. Ó, gente, limpamos nosso quintalzinho. Não repara aquele copinho ali, esses brinquedos. Minhas crianças estavam brincando aqui. Mas aqui a gente capinou ao redor aqui, né? rastelou também. Aí vou mostrar para vocês aqui meu moranguinho, para vocês verem o tanto que rendeu depois que começou a chuva. Olha só que maravilha! Cada um desses fiozinhos aí, né? Que eu chamo de fiozinho, todos eles saem brotinhos. Inclusive tem até o moranguinho aqui, ó, que gracinha. Mas eu acredito que ele ainda está azedo um pouco, né? Vou esperar ele madurar mais. Ó, gente, hora do almoço. Fiz um arrozinho, feijãozinho, né? E uma carne de panela aqui com... carne com osso, né? Com batata. A gente aqui ama. Se brincar, eu como mais a batata do que a carne. Nós gostamos muito. Então, gente, vamos continuar aqui o serviço, né? Meu esposo já está aqui roçando o mato que eu falei para vocês, né? Aí eu vou continuar filmando aqui para vocês o resultado. Música 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 Depois de tanto trabalho, né, gente? Vamos nos nos divertir banhando na chuva. Vocês vão ver aí o tanto que foi divertido para nós nesse momento. Viramos crianças de novo. E as crianças, então, né, amaram. É bom, gente, a gente ter esses momentos, né, com a nossa família. Muito bom. Vocês vão ver aí nossa alegria. E eu vou finalizar o vídeo por aqui, mostrando essas imagens para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.